Uma canção de amor, eu não sei, no fundo desse bem-cançado, meu coração ainda vai te apaixonar, Sinto saudade, quero te ver, amanheci, eu fico assim, eu sonho, tenho medo de acordar e me ver em alto mar, Sem poder voltar para os teus braços, cada abraço que eu aumento o meu regaço, cada vez que eu aumento o meu desejo, Um dia, volta que eu amei, a nossa apia, um dia, um dia, volta que eu quero essa volta, mesmo que essa volta só dura um dia, um dia, um dia, Bom dia, bom dia Não volta que eu te faço samba, te faço poema, te faço viciar Não volta que eu te faço samba, te faço viciar